Já achou partido, inclusive, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito. Eu sou o Ariel, vocês estão no nosso novo canal de Gameplays. Já estou há quase uma, já estou mais de uma hora ao vivo no Facebook Game, agora que eu comecei a gravar. Pra vocês que estão assistindo pelo Gameplays Combo Infinito, também virem aqui no nosso canal do Face pra assistir quando vocês puderem. Mas, este gameplay tá indo em 4K pra vocês. Eu tô jogando o Play 4, não tem 4K, mas a resolução está lá em 4K pra ficar bom pra vocês. Eu tô jogando Virtua Fighter Ultimate Showdown contra alguém online aqui, ó. Um cara que tem movimento irado ali, inclusive. O cara parece ser bom. Eu vou tentar prestar atenção aqui agora, porque eu estou apanhando muito. Vamos tentar fazer o infinito. Infinito! Infinito! Infinito, chat! Olha a apelação. Caramba, como é que eu defendo esse golpe, velho? Nossa! Ih, ele também tem o infinito. Eita, que ele também tem o infinito. Lascou! Lascou! Nossa, ele é muito rápido, velho. Meu Deus! Nossa, cara. O cara é muito forte. Nossa, mano. Tô lascado. Esse cara é muito bom, hein, mano. Lei feia aí. Round 4. Pronto, vai! Ele me bate muito quando eu tô no chão. Tô tentando levantar e não vai. Meu Deus! Foi atropelado! Foi atropelado! Nada do que eu fiz no treinamento deu certo. O cara já subiu pro ranking 5. Mas no placar eu tô na frente. Tá 6x3. Galera que tá no nosso canal de gameplays acabou vendo aí as coisas andando já. Mas... O cara joga muito, velho. Muito louco. Olha, ele é quinto. É, mesmo nível que eu. Caramba, eu tô tudo isso já. É verdade, cara. Ah, filho, de onde vem esse ataque, velho? Não dá pra saber, mano. Se é por cima ou por baixo. Não consigo começar o combo, velho. Round 2. Ready? Go! Acho que eu tô respeitando demais. Dá pra apertar o botão em algum momento ali. Nossa, velho. Mano, eu não sei onde tá vindo o ataque, mano. Você é embaixo, você é em cima. O bagulho é doido, velho. Ih, parece que tem golpes que abrem a defesa. Olha, ele sabe que o ataque é alto, mano. Muito louco. Nossa, é muito rápido, velho. Pelo amor de meus filhinhos. Muito louco esse personagem, hein, mano. Ele é muito rápido, cara. Quê? Pô, queria jogar mais contra esse cara. O cara era bom demais. É, bem que você falou mesmo, New Hill. O cara é bom, velho. Acho que esse jogo não tem overhead, né? Eu acho que... Eu acho que o alto... Eu acho que esse golpe aqui... Será que a gente consegue pôr a defesa? Status. Guard. Ih, achou partida. Vambora. Eu quero testar se aquilo lá é um overhead. Tenta perceber que todos os movimentos têm hora certa de apertar botões. Se não, perde a sequência de golpes. Por isso que às vezes você erra muitos ataques. Joguei muito até enjoar de verdade. Se errar o time, você fica tipo um segundo sem defesa. Exatamente, mano. Ele de novo, droga. Ele conhece os golpes da personagem, velho. Esse cara já sabe jogar o game. Ué. Nossa, mano. Ele manja demais esse cara aí, velho. Qual o nome desse cara? Fenhen? O cara tem nome de artista marcial. Só esperou. Nossa. Ele pisa em mim. É uma falta de respeito. Nossa, é muito diferente de defender, velho. O cara é muito bom. Cara, eu tô tentando fazer... Começar aquele golpe do soco pra ele levar pro overhead, mas não tô... Não aceita, velho. Acho que eu tenho que soltar e voltar a apertar. Jogou muito. O cara bate de todo jeito, velho. Vai ficar eternizado no nosso vídeo. Mas ele parece ser um pouco mais difícil que ela, hein, pra jogar. O cara manja tudo do jogo já. Fez nove partidas, tá com esse gameplay todo da hora, hein. Ai, caramba. Não é segura pra trás. É aperta... Aperta o soco junto com o pra trás. Isso, ó. Aí, nessa hora, ele pensa. Trocou o controle com o irmão. Mano, não dá pra saber onde tá vindo um ataque, brother. É muita treta isso. Como é que eu vou defender, velho? Tem que conhecer o personagem. Nossa, é muito rápido. Ué, o que que ele fez? Errei, mano. Aí, levei um round. Nossa, vamos. Toma essa na esquivada, moleque. Tô melhorando meu jogo com a desse cara, hein. Nossa senhora. Calma aí, truta. Meu Deus. Meu Deus. Não é possível. Caramba, quanto mais eu tento ficar parado, mais eu apanho com ele. Que golpe é esse, velho? Meu Deus. Que golpe é esse que ele sai voando. Ele sai no... Uhul. Ui. O cara é bom, hein, mano. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, mano. Não, eu quero cancelar vídeo, Kart. Eu vou cancelar vídeo porque eu tô perdendo, cara. Você é louco? Eu tenho que prestar atenção no que eu tô aprendendo, cara, jogando contra esse cara. Nem a pau que eu vou cancelar o vídeo só por causa disso, rapaz. Pensa, Felipe Kart, mano. Pensa. Lembrando que quando eu tô trocando ideia assim, eu tô falando com a galera da Live. Então, o pessoal do Gameplay é o combi infinito. Vamos com calma. Mano, esse combo aqui não é bom. É tudo alto, ó. E o cara abaixa e me quebra. Eu tenho que ver um combo que tem um mid, pelo menos. Ó, o bastado é isso aqui, ó. Ó, se você tá segurando pra trás, ele não conta o golpe. Você tem que soltar, apertar pra trás e o soco. Aí você consegue entrar com esse golpe aqui. Não é tão fácil durante a luta, é muito lento, é muito rápido. O cara é diferenciado. Talvez eu tenha que fuzar isso aqui mais vezes, ó. Vou fazer um negócio aqui, ó. CPU. Ele vai tentar... Ele vai defender ou vai tentar me atacar. Vamos ver. Ah, não. É defesa ou é... É aleatório. Defesa e ataque. Tá bom. Aí, beleza. Não sei se daria tempo de defender. Mas aí é hora de mandar um low, né? É muita treta, velho. Muita treta, mano. Eu, por enquanto, não tô trocando de personagem, porque eu tô entendendo o jogo com ela, né? Depois que eu entender o jogo, aí as coisas mudam. Ó, o cara pode apertar um soco aqui, ó. Que ele me quebra naquele infinito lá, ó. Ó lá, um soco quebra o infinito. Agora, esse aqui... Ele tentou apertar a botão no meio, ó. Mas defendeu bem depois. Será que dá pra eu... Dá pra dar um soco, entendi, ó. Certo, 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 certo. Então, se eu for pra eu levar pro infinito, não dá. O cara me dá um soco e me quebra agora. Quer dizer... Eu posso dar um soco nele, entendi. Faço o tutorial dela, Ariel. É possível. Mas eu não vi se tem tutorial do personagem, tá ligado? Deixa eu cancelar o matchmaking. Vamos começar de novo. O barulho do chute dela... O barulho do chute dela é o som da chicotada de filme antigo. Eles deviam ter mudado o som do jogo. Não tá me incomodando, não, o som do jogo, cara. Pra mim, o som do jogo tá suave. Suave demais. O Rafael Temer, nosso querido apoiador, falou que jogava muito no arcade. O Emerson falou que tem, sim, tutorial dela. Depois eu vou procurar, então. Não vou fazer em live, não, porque na live fica meio chato. Ah, resetou as configurações de CPU? Resetou. Tá bom. Não entendo do porquê o Playstation 4 não termina de baixar. Mas pelo que eu vi, aparentemente, tudo que você tomou foi por tentar apertar no plus do oponente. Sem dúvida. Ué, cancelou? Eu tenho que pôr pra baixo pra sair. É isso que eu fiz agora, Yami. RD Dias, jogo novo, meu querido. Seira bem-vindo, mano. Como é que tá o seu filho? Isso tira um bocado. Mas deve ter mais alguma coisa dela que dá pra acertar no chão, assim. Ué, por que que às vezes pega, às vezes não pega? Ué? Ué? Ué, parou de funcionar. Não é pra baixo? O que é isso? Aqui não tem combos muito longos, né? Talvez, talvez, João. Mas aí não é bem overhead, né? Se o cara tiver agachado, o médio e o alto também... Quer dizer, o alto não pega, mas o médio vira overhead, pelo que eu entendi. Não está antecipado no Playstation 5, não, Fabiano Estevano. Nosso querido apoiador será bem-vindo. Ele tá... Ele tá... É... É... Na plus. Cara, o que eu tô fazendo de errado agora? Parou de sair, velho. Simplesmente. O que eu tô fazendo de errado? Alguém manja desse combo dela aí? Tava saindo mó de boas. Sem eu fazer muita coisa. Ele tá virando seu fã também. Adora quando você fala o nome dele. Ri sozinho e dança. Muito bom. Eu só esqueci o nome dele. Acho que é Pedro o nome dele. Se foi errado, desculpa. Caramba, simplesmente esqueci como faz o... Na verdade, eu tô fazendo igual. Não tá funcionando. Ah é, dá pra começar no meio desse. Bate no supla. Battlefield vai ser revelado dia 9. Demorou. Faz um jumping golpe ali pra ver o alto. É alto. Só é alto. Vamos colocar ele pra defender. Ele vai ficar abaixado. Defendendo. Ó, passa direto, ó. Agora. Ó, ela pega no overhead ali, ó. Um mid vira overhead. Mas como é que eu acertei agora isso? Ah, é pra trás, velho. Agora entendi. Se tiver abaixado, ele pega um mid como overhead, aí, ó. Eu acho que esse é o que eu encontrei de mais otimizado, por enquanto. Que interessante isso, ó. É um médio, ó. E pega porque ele tá defendendo em abaixado. Mas o golpe vem de baixo, ó. Eita treta. Jonathan Moreira. Jogo é difícil, cara. Durante o stance dela, você pode agarrar. Bater embaixo e em cima. Alterne essas possibilidades. Verdade, Emerson. Verdade. Você fala, tipo, quando eu tô assim... Não, desculpa. Assim. Não, não é nessa hora, né? É nessa hora aqui. Deixa eu voltar ele aqui. Ah, deixa assim mesmo, vai. Mas o agarrão só sai se eu tirar o stance dela. Não sai direto, ó. Ariel tenta. Soco fraco, soco fraco, frente, chute fraco, junto do soco forte. Então, a gente só tem um soco, né? Só tem um soco aqui. Lembrando que esse daqui é o Virtua Fighter 5. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. É o jogo relançado da franquia Virtua Fighter. Pensando agora na geração do PlayStation 4 e 5. E a versão do Final Showdown, acho que também tá jogável online no Xbox. Essa versão agora é exclusiva do PlayStation. Isso. E uma das pernas dela fica fora do chão. Isso é um stance. Certo. Você é mãe de Emerson, boa? Voltei aqui. Tá, então seria assim. Esse é um stance. Mas aí eu não consigo alternar direto pra agarrão, tá ligado? Tem que dar um soco e agarrão. Olha. Esse stance, ela entra e daí você pode fazer um monte de coisa. Entendi. Não tem o Akuma não, Lázaro. Não pode estabilizar a conexão. Não. Não. Ok. Agora vai. Vai. Eita. Eita. Nossa, tirou demais Tô louco, mas foi um golpe normal Beleza E aí Eduardo Akuma, esse daqui é o Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Nossa, que paulada, velho Ué, não fiz isso não, velho Que exquisito Nossa, esse golpe tá me quebrando Rasteirinha, rasteirinha Tirar muito isso aí, velho O que é isso? Como é que faz esse golpe? Ela tá me dando uma bondada, mano Nossa, cara, esse golpe me pega muito surpresa Muito bom Muito bom É muito difícil defender um jogo desse no botão Seria mais legal se fosse pra trás Mas faz parte do jogo Esse jogo é novo, Eduardo Nossa, passei direto Mano Muito difícil entender onde o golpe vai chegar Assim, em cima e embaixo Eu não tô querendo apertar o botão que nem um louco, tá ligado? Aí eu tô apanhando Vou ter que jogar na loucura Nossa, arrebentou agora Esse golpe dele sai fácil Também sei fazer Só não quero ficar spamando Droga Estamos concorrendo Olha quantos tiros esse golpe aí Ah, não deu Caramba, esse golpe é o maior pelão dela, velho Sem dúvida nenhuma, John Wick As partidas não estão lagadas Eu tô surpreso, viu É o quadrado, Fabiano Marques Mas eu coloquei no R2 Quer dizer que esse golpe dela é um Shoryuken Vacilou, vai tomar então Olha quantos tiros Já achamos partida Vambora, deve ser o mesmo Não é É um cara que joga de Akira Ele tá no nível 5 Level 6, na verdade Agora eu posso melhorar se eu vencer Próximo, vai Oxe, que foi isso, velho Caramba Tem que desviar se é o som Ronda 2 Próximo, vai Caramba, os caras precisam desse soquinho embaixo Meu Deus, mano Tem grab sim, mano Mas não é muito difícil de entrar o grab, sabia Esse jogo é muito no erro, mano Cara, eu não consigo bater no cara Porque eu não sei qual botão que é médio dela Que é mid dela, não alto Toda vez que eu começo a atacar é um alto O cara me acerta esse soquinho embaixo Não ganhei nenhuma desde que eu comecei a abrir o vídeo aqui, droga Tem que ver um iniciador de combo dela que bata em médio Olha lá, sempre toma esse soquinho embaixo Esse golpe é muito apelão, velho Esse vídeo é uma live que vai pro canal Mano, que saco esse golpe é O infinito quase chegou ali, mano Eu tô defendendo pra trás Tô falando, mas por que que não tá defendendo? Mas tem que segurar o R2 Quadrado, né Entendeu o que tava fazendo Também não era muito difícil Não entrou low Diagonal, inferior, frente, mais chute É isso aqui que sai? Não era isso que eu queria fazer, não Ih, agora vai infinito Ele sabe Ganhei no tempo Ganhei no tempo Boa E aí, Narakou Dioglu Bem-vindo, cara Como você está? A imagem tá top, vaguinho Eu aumentei a qualidade da live Fiz várias coisas aqui, velho Sim, mudei, Dante O R2 não era soco forte, não Você tem o... A combinação de teclas que faz isso Beleza Beleza Nossa Que isso, velho Fiquei fugindo, mano Fiquei fugindo, mano Nossa Nossa, que isso Nossa, não sei o que é isso que ele tava fazendo Não, droga Você é muito tarde Não, não sei o que é isso que ele tava fazendo Não, não quero fazer esse Filho da mãe Defendeu o que precisava, velho Acertei duas vezes, tinha que ter mudado Eu tô jogando ranqueado, Diego A hora que eu acertei a segunda vez Eu tinha que ter mudado Mas tá bom demais Tô aprendendo, tô aprendendo Esse jogo é muito gostoso de jogar, mano De verdade O Kalil Você me deve tá na live, hein, mano Ele falou que não tinha liberado ainda Já liberou O Netcode tá bom Surpreendentemente Tem o chefão Dural Sim, Levi Ele é o chefe, inclusive Com certeza daria certo Adel Macedo Tekken e Virtua Fighter Embora a mecânica dos dois jogos Serão um pouco diferentes Vou mudar depois, Desirat Não vou saber jogar com o outro, mas Vamos compartilhar a live, galera Faltam 12 pra 200 Confio em vocês Nossa Ué, não tem defesa, cara Oxi Virou um resetinho aquilo lá Caramba, como é que defende Essa merda Por que ele defendendo No meio do meu combo Beleza É verdade Eduardo Werner Dural é mulher Não lembrava mais Não, cara Não tô fazendo esse final Que droga Tô finalizando Finalizando o rhyme Ele combina Zero Zero Aê, mano. A esquiva tá começando a entrar melhor. Vamos. É demais cedo. Todo mundo tá, mano. É tenso, né, velho? Prontos, vai! Não. Esse soquinho é uma merda, hein, mano? Nossa! Beleza! Esse golpe é muito roubado, velho. Esse golpe é muito roubado, ó. É muito roubado. Ainda bem que tá roubando pra mim. É isso que os jogadores de Saturn e Jack Briggs pensam. Cadê os comentários dessa live, galera? Vocês me pediram pra eu trazer Virtua Fighter e eu trouxe. Eu quero ver vocês comentando, gente. Quero ver vocês comentando, tanto no vídeo quanto na live. Vamos lá. Eu esqueci de pôr alguma derrota, gente? Me avisem aí, tá? Ô, louco, bicho. Acho que eu consigo fazer isso aí, hein. Round 1. Ready? Go! Nossa! Mas... Marcel Morato é muito parecido com o Tekken, mas é o Tekken que é muito parecido com ele, porque ele nasceu primeiro. 2, 2, 1, ready? Go! Você defendeu o que deveria defender. Droga. O golpe roubado! É mesmo, não, mano? O jogo é mó gostoso, velho. Go! Travou. Caiu a luta. Que pena. Onde baixa esse jogo, Marcelo perguntou? Esse jogo tá na Plus, velho. Vou mudar de personagem. Esqueci de mudar. Esse jogo tá na Plus do Playstation, cara. Ô, Dash Junior, hein, meu querido? Tá no Playstation 4. Eu tô jogando no Playstation 4, inclusive. Ó. Vamos mudar de personagem. Daniel Oliveira, eu vi... Eu vi que essa mina é a meta. É uma personagem meta aí. Mas eu vou mudar aqui. Eu vou com... Eu vou com o Kage. Vamos ver. Eu já tenho novos títulos. Vou colocar que eu sou um... Eu sou um... Virtua Fighter Kid. Liberou, Matheus. Na minha conta americana. Ah, não. Mas você tem que buscar o jogo, cara. Você tem que fazer pesquisas, tá ligado? Pesquisa por Virtua Fighter que vai dar certo. O Ariel, não esquece, depois de ver sua DM do Twitter, mandei um link de uma promoção que eu achei bacana da Plus. Tá bom. Eu não vi... Foi durante a live? Você mandou? Não chegou nada pra mim aqui, né? Notificação. Agora eu vi, agora eu vi. Boa. A minha Plus, eu acho que eu renovei há pouco tempo. Putz, nem deu tempo de ver como é que eu jogo com ele, cara. Olha o que vocês fizeram comigo, véi. Vocês falaram pra eu trocar de personagem e eu nem treinei. Me lasquei bonito, porque com esse personagem eu tenho um ranking bem abaixo. Dá pra customizar o Kage Maru. Ah, vou deixar ali como ele tá, né? Nossa. Olha só esse salto, moleque. Ah, o cara cortou, mano. Ele deixou meu salto. Nossa, eu não sei jogar com ele, gente. E agora? Opa, ele tem um golpe igualzinho, né? Tem que ir no básico. Nossa. Só no carrinho. E aí, cadê os combos dele, gente? Vou no básico aqui só. Nossa. Essa mina parece ser muito legal de jogar, hein? Vou ter que jogar no básico, véi. Não sei o que fazer com ele. Ô, louco. Uma rasteira. Mano, o agarrão é muito ruim aqui. O que eu fiz, véio? O que eu fiz, véio? Ah, você tá de zoeira que ele não acertou nenhum chute, véio. Mas não sei jogar nada com ele, não. Jogar com o Hew ou o Akira? Tá, pode ser. Nossa, que pancada, mano. Mano. Você não sabe jogar com o personagem, você fica sem resposta, mano. Já era. É, não dá com ele não, mano. Não sei fazer nada com ele. Pelo menos eu tinha que ter treinado um pouquinho. Nocau. Acho que eu perdi as duas pra ela, né? Ah, se lascava. Ah, não. Não perdi as duas, não. Podia dar pra trocar de personagem. Olha aí, o Edson Barros falou que gostou do jogo. Boa. Seja bem-vindo, Edson. Ele parece mais lento em tudo, véio. Mano, ele é muito lento, cara. Não gostei dele. Não gostei dele. É, eu acho que o Kung Lao sem chapéu pode ser bacana. Nossa, ele é muito lento, cara. Caramba, eu tentei agarrar, não vai. O agarrão também é bem ruim. O agarrão não pega toda hora. Isso talvez seja uma boa, né? Porque senão o pessoal vai ficar só no agarrão. Nossa, eu só tô apertando o básico, tá ligado? Caramba, eu só tô apertando o básico, não tá dando certo. É, Vida e Espírio, não, não tem especial. Que eu saiba, não tem especial, não. Tenho quase certeza que não tem especial. Tenho quase certeza que não tem especial. Eu vou voltar pro menu e vou mudar. Apesar que eu tinha que ter treinado com ele, né, mano? Se não... Vamos pôr na ranked, vamos trocar ele. Eu acho que eu vou com o Shun. Não, não é o Shun. É o Lao. O Lao era legal, mas eu lembro de jogar com ele. Vamos lá. É, Jonathan Moreira. É um jogo de luta sem magia, cara. Exatamente isso. Vamos ver as notícias do mundo dos games aqui no momento que a gente tá ao vivo jogando aqui. Se tem alguma coisa importante. Olha, mano, tá chegando a série do Loki, velho. É verdade. Porra, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Isso aqui tem um low no final. Ok. Opa, isso aqui dá restante. Quer dizer, deixa o cara no chão. Nossa, cara. Esse cara é rápido, hein, mano? Muito bom. Não deu tempo de ver o resto, mas tudo bem. Vamos lá. É assim que a gente vai, mano. Na loucura. A gente vai na loucura. OMS liberou o uso comercial da vacina do Coronavírus? Ixi, maranão. Vai virar uma correria agora, hein, mano? Vamos ver quanto vai custar isso. Mas onde você tá falando disso? Não vi isso, não. Não vi isso, não. Eita, nóis! Nossa, cara, como? Nossa. Essa menina parece ser legal também jogar, hein? Caramba, ela confunde bastante, velho. Passido, agarrou. Só precisava de um ataque, boa. Caramba, ele é muito legal, velho. Nossa, vai longe do golpe dela, hein? Eita, caramba, mano. Esse cara é bom. Ah, ele tá esperando pra me dar um Wiffed Punish. Da hora. Caramba, velho. Nossa, essa personagem é muito interessante. Mais ou menos, Marvin. Tô tentando, tô tentando, Marvin. A movimentação dela, que esquisita. Agora parece baixo, no final das contas, ele é alto. Aí, mano, esse cara tem uns golpes com o pé muito bons. Vitória, né? Oi, mal treinei ele, hein, velho. Legal. Ela usa posições dos animais, é? Sabia não. Sabia não. Vamos no rematch. Mano, eu não vi essa informação da vacina aí, hein? De verdade. De verdade. Cara, esse cara é muito bom, mano. Esse cara é muito bom. Os caras sempre apelam pra esse soquinho, velho. É uma merda. Mas se logo agarrou. De novo. Não deu. Caraca, ele é bom demais. Tem que lembrar de apertar uma vez só esse. Caramba. Caramba. Beleza, só no soquinho também. Eu também sou filho de Deus. Ela usa o estilo... Entendi, Gustavo Cunha. Encontrou o Man, talvez, hein? Tem que treinar um pouco mais, mas... A outra personagem ainda é um pouco melhor, eu acho. Mas ele promete, ele promete. É legal ficar aprendendo, tá ligado? Jogar com o personagem. Vamos ver os outros combos. Oh! X-Middle. Não tira nada, mas... Abre a defesa. Chamo partida, vambora. Esse jogo só faltou... Só faltaram os especiais, falou o Vinícius Pinheiro. Eu não sinto falta não, é verdade. Os especiais, eles acabam sendo uma mecânica de comeback, né? Pra você poder tirar muita energia com um golpe só. Eu gosto da ideia de ser mais na... Na porrada. Paraná, mano. Acertou o saco do tiozinho, mano. Maldade. Facilou! É, eu achei o tsugi do... Do jogo, esse cara. Esse aqui é muito tech, mano. Facilou, agarrou. Tentei fazer o que eu treinei naquela hora, não deu. Caraca, que irado, mano. Combo com a mão nas costas, ó. 1, 3. Pronto, vai! Já era, moleque. Só no Rui. Rui. GG demais, Augusto. Vamos lá, galera. Tragam seus amigos pra live aí. A live começou tão bem de audiência, agora já deu uma caidinha. Essa roupa secundária do Akira é a melhor que a roupa de Skog. Bonita mesmo essa roupa aí. Esse cenário lembra muito Yakuza. Pronto, vai! Ai. Ih, apertei botão demais, droga. Valeu aí, galera. Pelos compartilhamentos, já leio aí os nomes das pessoas. Tô louco, velho. Se golpei, é uma roubada. Olha, golpei roubada. Esse agora ficou feio, hein? É verdade, Celo Rosero. Ah! Meu amigo, esse combo é muito... Esse golpe é muito bom, leva pra combo, ó. Ai, não deixou o replay. Ah, eu errei. Ele toda hora tá apertando o botão quando ele levanta. Aí vai ser presa fácil. Ó, agora, vamos ver. Não apertou agora. Tá assistindo a live. Ixi, mano. Ah, é, mano. Tô defendendo errado essa merda. Droga, tira demais, velho. Salve, David Dennis. É verdade, o Robson Lawrence. Nossa. Nossa, velho. Esses golpes do Akira são muito rápidos, velho. Olha, são muito rápidos. Ele sai do nada. Acabei me lascando. Falei que ia ser presa fácil. Ele começou a não apertar mais. É, eu também não gosto da defesa no botão, Jonathan. Tô toda hora deixando de defender por esquecer disso, cara. Aí eu acho que eu não defendi direito. Mas na verdade, eu não defendi mesmo. Eu também acho que você defendendo pra trás. É uma pena ser na defesa no botão. Nossa. meu deus velho esse golpe do akira é muito forte olha que mentira nossa por pouco eu não tomo ainda aqui de amador ai virou briga de foice agora a tt tá caí em baixo Robson Menezes caramba não da tempo de escapar é muita treta esse personagem também interessante interessante o akira vou testar ele exatamente Robson Menezes se eu ficasse uma personagem só teria mais chance de sair vencendo tá ligado não é tão simples ficar mudando é vou insistir um pouco ele diagonal inferior frente chute pra cima e soco pra bater no oponente e cair assim tipo assim né ué toda hora tava apanhando então deixei de fazer o cara se aproximou de mim sozinho ué a máquina tá me dando um susto não sei porque mas a franquia pra mim sempre soa estranha aos olhos tem hora que os movimentos parecem fast-forward e outras em slow motion não tem constância dos movimentos as vezes eles são mais realistas né Nicolas já lançou José já era já era já era já era Não está dando certo para eu acertar ele por cima. Vou deitar no chão. Agora saiu. Ixi, é difícil acertar, hein? Sai só quando quer. Caramba, conta o personagem se ele estava toda hora, mano. Esperar o personagem cair primeiro? Boa, boa. Boa. Entendi, o comando habilita quando ele cai. Errei. Deu 64 de dano, agora vamos ver assim. Não dá tempo, então... Errei. Não dá. Esse parece que não é o melhor. Certo, Daimon. O que foi, Tiago de Paula? Deu Street Fighter V, não vou nem baixar esse. Ariel, você sabia que quem começou com a customização de personagens e o online nos jogos de luta foi na versão do arcade? Não sabia, mas assim, customização de golpes? Ariel, você acha que Virtua Fighter é melhor que Tekken? Não, não. Eu acho os dois jogos muito bons, mas o Tekken, ele teve muitos lançamentos recentes também, que avançaram, né, o formato desse tipo de jogo em 3D de luta. Então, seria uma heresia dizer que, na minha opinião, que o Tekken perde por Virtua Fighter. Eu acho que Virtua Fighter precisa voltar com força pra poder daí então bater de frente com o Tekken. Mas esse jogo pode fazer frente. Não sei, Pedro Menezes. Não testei. É só você apertar os três botões quando tá no chão ou na hora que cai, ô Daimon? O Rony Alves falou, joga Mortal Kombat 11, é muito mais topzera. Então, mano, depende do seu gosto, né, cara? Mas aqui eu tenho a proposta de trazer vários tipos de jogos e também jogos de luta, né? Isso aqui é um bom combo. E deve ter como aumentar. Entendi, Werner. Da hora, mano. Ué, por que que o cara tem ali quantidade de vitórias e derrotas? Queria ter também. Ó, esse cara parece ter um movimento bacana, hein? Round 1. Ready? Go! 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 Toma esse round lindo, hein? Round 2. Ready? Go! Ah, é. Vamos testar o negócio aqui. Ai. Ah. Queria sair correndo daquele carrinho, mas não foi com ele, né? Foi com o Ninja. Vamos testar. Ready? Go! Go! Show, 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 mano. Acho que eu evolui um pouquinho já, hein? Round 4. Ready? Go! 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 No setup que eu inventei agora. Sabonim Eder Está na Playstation, velho Só você fazer a pesquisa A pisadinha faz muita diferença A Celo Roseno e quase ninguém usa Não é Celo Roseno, você tem que apertar o R2 Quer dizer, eu apertar o quadrado, eu mudei o R2 Que velho apelão, você viu Augusto? É muito bom Vinícius Pinheiro Nossa, a energia dele foi sugada, mano Já era, mano Perfeito Ele vai fazendo assim Ele aprendeu Ele aprendeu, mano Essa é a Celo Roseno, estamos evoluindo, rapaz Ele veio fazendo, correu fazendo também, muito bom Toma aí, pisa no pé Já pula fazendo isso Entendi o problema em baixar no meu Virtua Fighter assim Culpa do meu HD externo, vou baixar para instalar no HD do sistema Mas por que do HD externo? Esse combo que eu estava começando agora Ele é muito bom e eu preciso tentar pôr ele mais em prática Go Hinogami O cara é a cara dos caras do Yakuza, mano O Brad é o Fakuhan sem tatuagem, sem aquele tamanho todo, pode crer Ariel, tem um jogo de luta bom vindo por aí do lançamento? Sim, Guilty Gear Strive Será irado Será irado O que ele é pedido? Vai ficar com o fato Ele vai سے Demomitação O que ele acaba? Ele vai se sentir Ele vai ser Ele vai se sentir Ele vai ser Ele vai ser Beleza O soquinho aqui é um pokezinho Tenebroso, viu Como é que merda é essa? Oxi O cara só ficou nesse chute e não dava pra sair, velho Vamos lá, de novo Beleza, isso aí que eu quero jogar Nesse combo, porque ele é um bait, velho Bem forte Ué, cê é um agarrão? Meu Deus, o cara tem um agarrão no meio do voo Aê Vitória, mano O maluco farofou no Virtua Fighter total, mano Demou certo E aí, Johnny Joê, seja bem-vindo, mano É verdade, Rodrigo Jorge Mas o Tell Me Why tá gratuito Episódio 1 e 3 Ou do episódio 1 ao 3 Mas também tem na... Tem também no Game Pass, né Posso melhorar meu ranking a partir de agora E ó Meu Deus, velho Sai da E, mano Do 1 ao 3 Muito bom, hein Nossa, ah é, mano, a defesa não é pra trás Ah, tentei acertar por cima Mano, como isso aqui é uma merda Olha Olha isso, mano Esse negócio é muito travado É muito rápido Esse soquinho é muito rápido, velho Ele te trava Você tá de zoeira comigo Ah, você tá de zoeira comigo Eu tô aqui tentando entender todos os cuntos O cara me dá um soquinho nesse ganho Ele tá sendo inteligente Ele abaixou nem nada certo Facilou Ele achou que eu ia com um golpe até o final, mano Vamos lá Vamos lá É, dezão Tem que fazer isso Ready, go Só na cara, mano Só na cara, dez júnior É assim que se joga, gente Tem que jogar na calma É, Pedro Menezes Dá pra fazer ring out É verdade, Eduardo Que pegou essa mecânica do Virtua Fighter É verdade, é verdade Mano, muito jogo em 3D pegou a mecânica do Virtua Fighter O Virtua Fighter, ele é o Street Fighter do jogo em 3D Ó, esse golpe aqui é muito bom pra responder quando o cara chega perto, ó Apesar disso aqui ser alto, né Ué Ah, esse aqui é outra coisa É muito diferente É muito doido isso, ó Porque se você segura pra trás, ele faz um movimento Se você põe pra trás e aperta, ele faz outro, ó Opa Muito legal isso 15 minutos na fila e não acha partida Falou o Daniel Daniel, quando tá acontecendo isso Eu saio da partida Agora aqui, por exemplo, ó Cancel matchmaking Volto pro menu E busco de novo É isso que deu certo pra mim A esquiva você faz com um leve toque pra cima ou pra baixo mais 3 botões É Eu tô fazendo até com frequência Mas eu tô fazendo duas vezes Porque o Tekken é assim, né Falou, Daniel Tô curtindo o Chaplin Qual que é o Chaplin? Esse rapaz já perdeu 12 Ele tem uma taxa de vitória de 7% Acho que é o mesmo cara que a gente botou naquela hora, hein Você parou de acompanhar os torneios de Street Fighter porque você enjoou, Eder Entendi, mano Eu não acompanho os últimos, devo dizer Eita Ah é, mano A defesa, cara Não é pra trás, né É nóis, mano Na paciência a gente vai longe Afastar rápido pra trás na esquiva é melhor que defender Me parece que em alguns momentos é Ah, não tá jogando não Ah Tá de zoeira, mano Vambora, irmão E aí, mano Você tá perdendo, cara Bora Mano O cara não quer ganhar Não quer jogar Então tá bom Vambora Vamos te dar a morte, então Mesmo assim eu demoro muito pra bater no cara Entendi, velho Você põe pra buscar a partida e depois desiste Não, Eric Stelit Ah, mano Tá bom O cara desistiu da partida, velho Na verdade ele só queria que eu subisse de rank Obrigado, cara Muito obrigado Rematch Não, por que eu coloquei rematch Se o cara colocar rematch não faz sentido, velho Eu posso cancelar? Não posso Esperar o tempo passar Cloud Zero Ele apertou em rematch, chat Por que que ele apertou em rematch? Eu não sei Eu queria entender Eu queria entender Vixe, meu personagem tá morrendo Só isso, né? Na nossa frente, Augusta Ah, não Toma essa, vai Toma essa, vai Eu não entendi O cara põe o rematch do jogo, cara Por que que isso não tá funcionando no jogo? Ah, não Por que que o cara faz isso? Ele queria que eu passasse minhas vitórias Eu recebi notificação da live agora Esse golpe é bom pra fazer Esse negócio de ele ficar tonto, hein? Mano, mas é incrível, hein? Não tivemos um lag, cara Estranho, hein? Esse golpe aqui vai ser uma das coisas que eu mais vou usar agora O cara põe o filho no mundo pra ele fazer isso Isso é verdade Me deu duas vitórias de graça, hein? E eu subi de rank Me lasquei agora Porque agora eu vou enfrentar uns caras muito mais fortes Mas, ó Esse personagem é muito bacana, mano Muito bacana esse personagem Eu vou Gotta' e E o sabor É E 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 Opa Ué, como continua isso? Opa Ué, não é isso Tava corto, é, pode ser Tem que apanhar pra conseguir troféu? Não sei, será? Tem uma quantidade X de partida que você tem que Perder, talvez O Emerson Daimon falou, a esquiva funciona Mesmo e é excelente pra sair no canto ou Pressão, mas cuidado, pois os golpes rodados Os giratórios punem as esquivas, é verdade Uns caras que a gente jogou, aquele cara que jogou De Kung Lao sem chapéu, por exemplo, ele sabia muito bem Que no momento que eu ia usar a esquiva ele me punia Muito bem também Já achou a partida, mano, esse esquema de sair é a melhor coisa que tem Troféu coisado Elblaze Esse cara já fez 22 partidas com o Elblaze Ou seja, estou perdido Estou perdido Estou muito perdido Esse jogo não tem legenda não Mas também não precisa Ixi, o cara é o Alguma coisa do Street Fighter Nossa, que isso Nossa, o cara é muito doido Nossa, não dá pra acertar o cara no chão, mano Nossa, não dá pra acertar o cara no chão, mano Não Nossa Caramba, ele cai, mano Não dá pra acertar ele, velho É tipo o Ramon, boa Tipo o Ramon do Coffee, exatamente É o touro É o forte, é verdade Nossa, cara Cara, eu odeio esse pokezinho desse jogo Beleza Usar mais aquele chute que quebra a defesa, né Beleza Eu tô com sete vitórias seguidas, é isso? Boa O jogo mostrou ali que eu fiz a sétima vitória seguida Isso dá mais ponto de XP O Zé meio quilo aí é brabinho, total, mano Esse Blaze parece ser muito legal pra jogar no setupzinho Confundi a mente do adversário É, tipo um King também, é verdade Nossa, que mal Nossa, que mal Nossa, que mal Nossa, que mal Tem que aprender a levantar mais rápido Oh, jogamos ele pra fora do ringue Cara, esse golpe é muito bom, velho Você faz esse chute, ele quebra a defesa do cara Aí ele fica num estado que você pode chegar mais perto Pra você bater nele Muito bom, mano Nem sei se eu soube explicar direito Porque eu tava mais empolgado Ele é tão baixinho que parece até quando você mistura jogos de Mugen E são escalas diferentes Lucha Libre, exatamente Ele é um pro-wrestling mexicano Ele é Lucha Libre Esse golpe aqui é o que eu tava falando Só que é bom fazer isso no canto Daí você tá perto Boa, Fabiano Marques Só o X Qual é o personagem? Subiu de novo, Celo Roseno Achamos o nosso main character Ah não, agora apanhei Moon Ride Vamos ver como é que vai ser esse cara aí Olha, ele coloca um feijãozinho na cabeça pra pegar sol Qualification match Quem tá gostando da live, comentei, quero saber De Tide deve ser Batman de novo Ou Days Gone É que o Batman já a gente parou numa parte muito louca ontem Ih, eu acho que esse cara ainda não aprendeu a jogar Ou ele tá aprendendo esse personagem agora Ah, mano, que maninha é essa, velho? Deve ter troféu Ah, mano, eu não tô entendendo não, hein O que que tá rolando, gente? Daora live, falou nosso Celo Roseno Tá daora, falou Augusta É o Kuririn, pode crer Nihil falou que tá curtindo Tamo junto Ah, o que que tá acontecendo, velho? Vamos ver o que que eu posso fazer então depois disso, velho Opa, acabou isso aqui, hein Boa, Emerson Daimão Eu vou tentar trazer mais lives do Virtua Fighter, galera Mas dependo muito de vocês, velho Tem que ser mais rápido Ué Será que ele vai cair de novo? Mano, só pode ser troféu isso aí, cara Tá travando a live aí, galera? Tá tudo bem Deu um alertazinho pra mim aqui Tá na Plus, Erison PlayStation Plus Vamos ver se ele vai pôr o rematch Ele ainda subiu de nível Ele perdeu e subiu de nível Como é possível, é? Como é possível, é? Você consegue ver os troféus? Sim Nossa, jogue 1.200 partidas Ué, não tem platina? Uh, não tem platina, velho Que maldade É muita maldade Vamos ver Vamos ver Lose Defeat Play one room math Pô, vamos tentar fazer todos os troféus Não, mas Não, não é possível Cara, não tem, mano Não tem nada Mais um? Ah, cidade zoeira Tem mais um cara que não quer jogar Esse cara é first down, velho Então ele quer jogar sim Esse cara é bom Ih, esse aí Leon Nossa, esse cara é bom Ai, caramba Fiquei sem saber o que fazer ali Fala aí Irving Andrachuk Será bem-vindo, mano Oxi Nossa, ele é muito rápido Esse cara, hein, mano Meu amigo Que personagem rápido Aê, caiu Na calma Vamos, chat E aí, Bruno Braz Nossa, é muito rápido, velho Já era Nossa Caramba, que cara rápido, velho Acabou com a minha sequência de vitórias Que tava chegando em 10, eu acho Troféu Eu não vou perder I won't lose Deve ter O I won't win Tá Não, não tem Não tem poucos troféus ali Troquei a defesa Para o X Ajudou Falou o Bruno Eu tô no R2, cara Mas eu tô tentando lembrar Que eu tenho que defender com R2 Com esse tipo de jogo Eu sempre defendo pra trás Sim, Bruno Lembra É, lembra É, lembra É que Dead or Alive É que veio depois Meu trunfo Tá aí Esse golpe embaixo Tá treco Eu acho que eu aprendi o cancelamento lá Que vocês estavam falando, hein Ó, isso aí que eu tava fazendo Era um cancelamento Aí eu Não bati O cara me só fica abaixado O agarrão é alto Ué Achei que eu tinha acertado Nossa Foi no detalhe agora Ué Eu tava batendo Cara, esse personagem dele É muita pressão Ele aproveita toda vez Que eu tô no chão Filho da mãe Olha esse golpe, mano Esse golpe é muito roubado Esse pouquizinho É muito roubado Os caras ficam toda hora Agaixado Dando pouquizinho O Gabriel falou Que passou boa parte Da infância dele Jogando o Virtua Fighter O 5 mesmo, mano Porque o 5 É bem antigo mesmo, né Essa nova versão Ela refaz o 5 Eu tentei esquivar Várias vezes O golpe desse cara Pega toda vez Que você esquiva, mano Tem que masterizar Essa movimentação Ué Ah Não deu tempo de testar Diagonal com chute Pra sair dos poucos Sempre Entendi Desce pra cima Esquiva bem Falou o Bruno Brás Certo Eu comecei no primeiro Ah, boa, Gabriel Ah, só falta ser o cara Que não quer jogar de novo Usa 3 e 2 E pronto Eita Meu Deus, velho Caraca, mano Esse golpe desse cara Eu não consigo entender, mano Eu não sei se ele tá Batendo em cima ou embaixo Olha lá Ui É parry Que irado Nossa, ele levanta rapidão, mano Esse cara é bom, hein Bate o cara no chão O cara tem que levantar rápido Tem como fazer isso, tá ligado Olha lá Ele sempre levanta rápido Não tá apanhando Então não dá pra eu fazer isso nele Meu Deus, velho Caramba O cara aproveita muito bem Quando eu tô no chão Não tô conseguindo levantar rápido Ele entrou na sexta vitória A seguida dele Esse cara é bom Esse cara sabe amortecer Exatamente, mano Soco pra trás Vamos ver Obrigado aí, Vinícius Pinheiro Tamo junto, mano Ariel, gosto muito do seu trabalho Parabéns Suas lives são sempre muito boas Tamo junto, meu brother Round 1 Ready Go Aê Caramba, agora parecia que eu tinha passado o controle pro meu irmão E agora eu devolvi pra mim Olha, ele abaixando na hora certinha, mano Monstro Caraca Esse é o jogador de Virtua Fighter já, mano Porque o cara sabe defender E sair do golpe Não só defender Ué Ele só tá esperando Tá vendo que eu tô fazendo isso toda hora Meu, não dá pra defender, véi Não sei o que defender O golpe é por cima e por baixo Cê é louco Esse personagem aí é bem forte, hein Round 4 Ready Go Meu Deus, véi Tentei atacar embaixo Agora Não, cara Embaixo Aí, não Tentei atacar Fazendo aquela giratória Mas talvez eu tenha apertado pra baixo Muito tarde Cê é louco, mano Que personagem, hein E aí, Joel de Torre Sempre na ranqueada, rapaz Meu treinamento é a ranqueada Mas, galera Eu não vou ter mais tempo Infelizmente Eu vou ter que finalizar O nosso O nosso vídeo por aqui Muito obrigado Quem tava acompanhando O nosso vídeo do Gameplay Com o Befinito Eu preciso ir pra um evento aqui Uma parada que vai rolar Que eu não posso dizer o que é Pra poder acompanhar um anúncio E A gente volta Na próxima live A live vai ser um pouco menor Do que o habitual, beleza? Vocês que estão no vídeo Do Gameplay Com o Befinito Muito obrigado pela companhia Quem quiser ver as lives As lutas do começo dessa live Vai pro nosso canal do Facebook Pra acompanhar Fecha o vídeo neste momento Um abraço, valeu!